Bom pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui de uma bomba, água né, ela está com o eixo preso. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, muito pesado para girar. Então eu vou abrir ela aqui para a gente ver qual o defeito dela. Essas bombas, às vezes, quando fica muito tempo guardado, fora de uso, elas prendem o eixo mesmo que enferruja, né. Às vezes, até o rolamento dá problema, você tem que trocar o rolamento dela. Então vamos verificar aqui qual é a causa desse defeito. Como vocês podem ver, a quantidade de ferrugem dentro. Essa bomba, ela trabalha no chafariz, onde é só para circular a água mesmo. Então utiliza muito cloro. Para vocês verem aqui a qualidade do material aqui dentro, como é que está. Está muito danificado. Está vendo? Foi só tirar aquela parte lá, que ela já está girando. Vou sentar aqui um pouco da dentro. Está girando. Está girando. Mas pelo defeito de estar a parte aqui da caixa toda dessa forma, pode ser que ela não esteja jogando água. Porque aqui não tem mais como circular da forma correta. Está girando. 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 Essa parte em si não tem problema nenhum, o problema mesmo é a parte interna da caixa, e vocês podem perceber que tem muita ferrugem, essa bomba provavelmente ela não está mais jogando água, é uma bomba que não vai compensar você consertar ela, porque essa bomba também não é uma bomba cara, para você trocar toda essa estrutura, não vai compensar você consertar, mas tem como você reparar essa área para que ela volte a funcionar, um ano, dois anos. Em outro vídeo eu vou ensinar a vocês como reparar essa parte aqui, para que volte a funcionar a bomba e volte a jogar água, ter pressão, puxar água, essa do jeito que está ela não consegue mais, você pode até perceber, o selo mecânico dela está bom, está funcionando, mas a parte da estrutura da caixa está danificada, está comprometida. Então tem como você consertar e dar uma garantia dessa bomba que ela vai voltar a dar problema. Então galera, esse vídeo aí foi só para mostrar para você que você pode fazer seus próprios consertos, sem necessitar de chamar um técnico. Esses vídeos são vídeos demonstrativos e tem, eu passo sempre alguma informação útil, né, que, em muitos casos, se você levar em uma oficina, eles não vão falar isso para você. E tem muitos técnicos por aí que ele vai até cobrar e sua bomba vai funcionar aí um mês, às vezes até uma semana e você volta lá com ela e ele já diz que é outro defeito e tudo mais e vai te tirar outro dinheiro. Então galera, é só um vídeo de orientação mesmo para vocês, para vocês saberem quando compensa ou não consertar esse tipo de bomba, pelo menos, né, porque tem muitas bombas que a caixa dela não é de metal, tá? A caixa dela é uma caixa de... já de PVC. Bom galera, valeu mesmo. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, curte e compartilha aí com seus amigos e familiares que vai ajudar o canal a estar colocando mais vídeos para vocês.